com a repórter Dayana Oliveira, que tem aí pra nós os destaques, né Dayana? Como é que fica essa situação aí das academias, crossfit, escola de natação, Dayana? Olá Israel, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC agora. Então Israel, agora as academias poderão funcionar, existem pedidos de segurança a serem seguidos, a Vigilância Sanitária já realizou oito vistorias hoje aqui pela manhã, é necessário que cada gerente, cada dono de academia manifeste este interesse para que a Vigilância Sanitária vá até o local, e aí é realizada então a inspeção para verificar se é possível liberar ou não o funcionamento, tá? Academias de ginástica, escolas de natação, estabelecimentos similares de crossfit, dança, zumba, treinos funcionais podem funcionar, voltaram a restabelecer este funcionamento à população, tá? Muitos estão comemorando porque dizem que as aulas online não é a mesma coisa, mas a Vigilância Sanitária é firme em dizer que se não houver o cumprimento, se houver cinco vezes o descumprimento seguido, tá? Das medidas de biossegurança pré-estabelecidas, o relatório que admitir o funcionamento da academia pode ser revogado, ou seja, se a partir de amanhã a academia já começa a funcionar, a Vigilância Sanitária retornou ao local e percebeu que tem o descumprimento, que os alunos estão ficando sem máscara, que não há a higienização correta dos aparelhos, que não há o distanciamento correto, que não se respeite a limitação de pessoas dentro do mesmo espaço fazendo um exercício, esta autorização poderá ser revogada e imediatamente a academia, então, não funcionará, não conseguirá fazer mais este atendimento à população. Este alvará, ele precisa ser concedido ao estabelecimento para que ele funcione, sem isso não há como retomar o funcionamento à população, a Vigilância Sanitária segue fazendo essa vistoria ainda hoje, repetindo, hoje pela manhã já fizeram em oito estabelecimentos, que provavelmente ou no período da tarde ou amanhã, isso fica a critério de cada um, já retomam o funcionamento, já podem receber a população. Nós tivemos aí no primeiro bloco o Alfredo falando de aglomerações, você mesmo já iniciou o programa falando que no domingo nós não tivemos óbitos em relação à Covid-19, por Covid-19, porém os nossos casos positivos continuam altos, então a população deve ficar muito atenta. A academia é um lugar que a gente transpira muito, e se a pessoa ficar sem máscara por um segundo sequer, pode aí, se estiver infectada, pode facilmente contaminar outra pessoa. Então, repetindo, para os donos de estabelecimentos, é necessário manifestar esse interesse para que a Vigilância Sanitária vá até o local, e é preciso fazer também um planejamento, é preciso apresentar um planejamento de como o estabelecimento irá cumprir as medidas de biossegurança, estes protocolos, para que não haja problemas futuros à população. E entrando também aí na Lagoa, nós teremos uma reportagem mais profunda a respeito disso durante a semana, mas a Lagoa só está permitido o funcionamento de atividade física individual, não pode ter aulas de capoeira, tudo que for coletivo ali no local está proibido. E as atividades individuais só podem ser feitas das 5 da manhã até as 8 horas da noite, que é o horário do toque de recolher, que permanece aí. Eu quero só entrar, Israel, nos dados do final de semana, só para a gente pontuar que não significa que alguns estabelecimentos aí mantendo este funcionamento, não vamos relaxar as medidas de biossegurança, os cuidados que todos nós devemos ter para que não sejamos infectados pela Covid-19. No final de semana, nós não registramos óbitos, mas tivemos aí no domingo 75 novos casos confirmados de Covid-19. No sábado, nós tivemos 5 óbitos. Então, a relação de novos casos continua alta, eles ainda estão aparecendo. A gente tem a esperança de que nos próximos dias, nas próximas semanas, ele caia. É para isto que todos os dias nós, jornalistas, repórteres, estamos avisando, conclamando a população, também o comitê de enfrentamento, nos noticiários amplamente divulgados. Nós estamos falando que é necessário estes cuidados, porque a Organização Mundial da Saúde fala que só com cerca de 60% a 70% que é possível obter o começo do controle desta pandemia se houver a vacinação. Nós hoje temos aqui pouco mais de 10% da população vacinada, 10,81% da população de Três Lagoas vacinada. É um número muito baixo ainda, então, nós não podemos relaxar, porque todos os dias temos muitas pessoas aguardando leitos, tanto na UPA, quanto no Hospital Auxiliadora. Então, o número continua alto. Só no Brasil, nós tivemos aí 373 mil mortes. Isto é o equivalente, supera três vezes a população de Três Lagoas. Três Lagoas é um dos municípios que aparece aí nos destaques do Mato Grosso do Sul com o maior número de mortes. Nós já temos aí 200, perdão por arrumar a máscara aqui, nós já temos aí 246 mortes, Israel. Então, estamos aí juntamente com Dourados, nós estamos juntamente com Corumbá, que também está nos destaques com municípios que têm esse número elevado de mortes. Então, repetindo, as academias estão reabrindo, nós vimos aí na outra semana o comércio também retomando as suas atividades, mas os cuidados permanecem, continuam, e a fiscalização da vigilância sanitária está ainda mais intensa, porque as medidas são rígidas. Só podem funcionar se as medidas forem rígidas e a colaboração é de cada um. E aí